Primeiramente a todos, militantes do PT, da Secretaria Sindical, nós estamos iniciando o processo nacional dos setoriais. É importante que a gente comece a participar e organizar os municipais, os estaduais e os setoriais, que a gente possa fazer um grande encontro nacional, não só para defender o companheiro Lula, mas para organizar e defender todos os setoriais. É uma luta constante do Partido dos Trabalhadores. Vamos à luta!